Música A Universidade Federal de Santa Maria recebe nos dias 24 e 25 de maio o primeiro encontro de Educomunicação da região sul. O EducomSul tem como objetivo ampliar e intensificar o debate sobre práticas que envolvem os campos da educação e da comunicação. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de maio. Para mais informações, acesse o site que aparece na tela. Thais Mejer, repórter, TV Campos. Música